E eu fui convidado para falar de direito e novas tecnologias. E aí, quando eu vi o tema, eu falei, caramba, poxa, fizeram um tema justamente para mim, porque é isso que eu faço da minha vida. Tenho feito isso há 14 anos, desde que a gente fundou o escritório. Exatamente, a gente trabalha em cima de direito, obviamente, nós somos um escritório de advocacia, mas com novas tecnologias. Esse é sempre o nosso viés, é sempre tudo o que a gente faz, a gente pensa no que acontece, como o direito é afetado e como o direito afeta as novas tecnologias. Então, eu vou aqui fazer uma apresentação, primeiro, de alguns casos reais, que eu sempre gosto de usar como exemplo, que não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o escritório. E depois eu vou falar de alguns casos reais também, mas que tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com o escritório. E eu vou falar não porque eu acho que a gente conseguiu fazer 0,5% do que o Bruno falou que vai acontecer, que eu acho que ainda está um pouco distante de qualquer pessoa, mas porque eu acho que a gente tem um norte, a gente tem um caminho que a gente identificou que tem que ser perseguido por todos nós, não só pelo nosso escritório. E eu trago aqui esses exemplos de muito boa vontade, com extrema humildade, para compartilhar com vocês, debater com vocês, mas, no final, para mostrar que eu acredito muito que a advocacia do futuro se baseia na aceitação e na promoção do novo, do diferente. A gente tem que realmente receber bem coisas novas, essas novas tecnologias que o Bruno fala, entender o que elas podem trazer de positivo para todos nós, e não o que elas podem ameaçar, como elas podem competir conosco. Então, eu vou começar. Não sei se a gente tem os slides. Então, eu vou falar aqui de como a inovação muda o direito e como o direito muda a inovação. Eu vou começar falando de um caso... Vamos ver se entra ali. Pronto. Eu vou começar falando de um caso que está muito no passado, está em 1946, nos Estados Unidos. É um caso famoso. Acontece logo após a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, obviamente, houve uma evolução tecnológica absurda no mundo inteiro, em termos de armas, mas também em termos de algumas tecnologias, como, por exemplo, o avião. A aviação teve um impulso absurdo naqueles anos de guerra. Por exemplo, o avião a jato foi inventado durante a Segunda Guerra Mundial. Isso aumentou substancialmente o número de voos civis e militares. Em 1946, então, um ano depois do final da guerra, tinha lá na Carolina do Norte, numa cidade chamada Greensboro, um fazendeiro chamado Thomas Cosby, que tinha uma granja, uma criação de frangos. E ele morava perto de um aeroporto. E, por ele morar perto do aeroporto, aviões sobrevoavam a propriedade dele a uma altura de mais ou menos 25 metros, 10 andares, se a gente fosse pensar no edifício. E, imagina, os aviões daquela época, o barulho que eles faziam, numa aproximação, começou a acontecer que os frangos, eles se desesperavam com aquele barulho, não punham mais ovos, morriam de susto, e ele teve que parar de criar os frangos. Então, o que ele fez? Ele processou o governo americano, sob o argumento de que aqueles aviões estavam invadindo a propriedade dele, porque, no conceito tradicional da Commonwealth, a propriedade se delimita pelo terreno, mas ela se projeta para cima, para o espaço, e para baixo, para o subterrâneo. Então, ele processou o governo norte-americano, dizendo, olha, esses aviões estão invadindo a minha propriedade, estão impedindo que eu mantenha a minha criação de frangos, e isso viola a quinta emenda, a Constituição norte-americana, que fala justamente de propriedade privada. Bom, essa decisão, essa história, chegou à Suprema Corte americana, e, numa decisão famosa, um juiz chamado William Douglas, ele disse o seguinte, ele falou, no mundo moderno não cabe mais aquele conceito antigo, aquele conceito vetusto de propriedade ao infinito. Ou seja, ele reconheceu que a nova tecnologia, que era esse avião, com essa capacidade de sobrevoo, com essa periodicidade tão intensa, modificava o direito posto que existia até então. Isso, gente, é tão impressionante, se vocês pensarem, era uma alteração de uma emenda à Constituição americana. Quem já viu aí alguma discussão sobre armas nos Estados Unidos, após um desses muitos tiroteios, esses casos de escolas nos Estados Unidos, vocês já devem ter visto como é sagrado, nos Estados Unidos, o direito constitucional, como as emendas à Constituição americana são intocáveis, no caso das armas, a segunda emenda. No caso, o William Douglas, esse juiz, ele alterou o conceito da quinta emenda para reconhecer a existência de um novo mundo que tinha sido alterado por novas tecnologias. Então, esse é um exemplo incrível de como a nova tecnologia modifica o direito em um país em que é muito difícil modificar as coisas. Aí eu me remeto agora a um caso super moderno, talvez projetando para o futuro. Quem sabe o que é isso aqui? League of Legends. League of Legends é, talvez, o videogame mais famoso do mundo. Ele é jogado... Quem não sabe, quem não conhece o que é League of Legends, tem que começar a conhecer. Ele é jogado por 27 milhões de pessoas por mês. Então, é absurdo o número de jogadores de League of Legends. Isso aqui tem campeonato nacional, internacional, tem campeonato mundial. Eles lotam estádios. Eles fizeram lá em São Paulo, no Allianz Park, um evento, lotaram o Allianz Park de pessoas que vão assistir os outros jogarem. Não é que o pessoal vai jogar. Eles vão assistir os caras jogarem. Isso aqui é um negócio super sério. Bom, o que tem a ver o League of Legends com o que eu estou falando? O League of Legends é produzido por uma empresa chamada Riot, uma empresa americana. E, obviamente, nesse jogo, que é totalmente online, as pessoas se comunicam o tempo inteiro, estão ali falando, enviando mensagens. E eles tinham uma preocupação muito grande com bullying, com pessoas que ofendiam as outras durante o jogo, que discriminavam, que faziam ofensas. Por exemplo, mulheres. Raramente mulheres jogavam apresentadas como mulheres. Elas jogavam com nomes, com apelidos de homens, para evitar esse tipo de assédio. Então, a Riot tinha uma preocupação muito grande com isso. O que ela fez? Ela criou um tribunal, um tribunal de jogadores. Ela selecionou jogadores, os jogadores formavam um tribunal, e eles analisavam os casos de assédio, e eles aplicavam suspensões até expulsões de jogadores. Bom, fantástico. Eu usava esse exemplo há alguns anos porque eu falava, caramba, esse é um exemplo incrível de um ambiente autorregulado, autotutelado, em que você tem um tribunal formado pelos próprios participantes atuando de uma forma quase perfeita. Era ali um ecossistema hermeticamente fechado, funcionando perfeitamente. E eu usava esse exemplo para falar que, por exemplo, em outros casos que tinham uma origem totalmente digital, talvez fosse uma solução. E eu usava muito isso para falar de Bitcoin. Porque Bitcoin, se vocês pensarem, todo o valor do Bitcoin, ele está no fato de que ele independe, o Bitcoin, de órgão público. Ele independe de política econômica, ele independe de soberania, ele é transnacional, ele não tem fronteira nenhuma. Mas tudo isso faz muito sentido até o momento em que você tem uma disputa sobre Bitcoin. Se você tiver que levar a disputa de Bitcoin para uma jurisdição estatal, acabou, na verdade, e de novo você volta para o mundo de dependência da soberania, uma dependência de governo. Então eu usava esse exemplo do League of Legends para dizer, olha, talvez no Bitcoin o caminho seja esse. você também tem um tribunal de usuários do Bitcoin, de titulares de Bitcoin, julgando as condutas, as disputas, sem precisar de uma jurisdição estatal ou como uma arbitragem ali no ambiente do Bitcoin. Eu usava esse exemplo para caramba até o dia que eu descobri que a Riot acabou com o tribunal. E ela acabou com o tribunal pelo fato de que, como o jogo teve uma expansão absurda de base de jogadores, pelo sucesso que ele teve, o tribunal, os tribunais, não eram só, os tribunais não conseguiam mais absorver as demandas. O tribunal ficou assoberbado de casos, começou a demorar demais para julgar, os julgadores ficavam insatisfeitos, quando eles sancionavam, a sanção já não produzia, não era mais eficaz. Vocês já viram alguma coisa parecida com isso alguma vez? Não, eu também não. E aí o que aconteceu? Eles falaram, não, a gente vai perder, vai acabar o jogo por causa dessa ineficiência do nosso órgão julgador. O que eles fizeram? Inteligência artificial. Eles substituíram o tribunal por uma inteligência artificial que identifica as condutas dos jogadores e automaticamente aplica as sanções. Esse é um dos casos mais incríveis, para mim, de qualquer estudo de direitos. Se vocês olharem por qualquer ótica, a ótica do jogador que é sancionado, a ótica da Riot que é a produtora, a ótica do cara que programa a inteligência artificial para esse negócio, qualquer uma dessas coisas dá uma tese de doutorado. É incrível. Essa composição entre o ser humano, limitações do ser humano, inteligência artificial, até onde vai. Então, esse é um caso incrível que eu trago aqui para compartilhar com vocês, porque talvez no futuro a gente veja coisas parecidas com isso muito longe do League of Legends. Bom, aí eu falei desses dois casos e agora eu vou dar dez passos para trás para falar de um assunto muito querido de todos nós que se chama Advocacia. E aí, para falar de Advocacia, eu vou dar uma boa e uma má notícia para todos nós. Eu começo pela má, eu gosto de sempre começar pela má notícia. A má notícia é que nós estamos sitiados, os advogados estão cercados de competidores por todos os lados. A gente tem competição de advogados, obviamente, mas a gente tem competição de outras profissões, a gente tem competição de gente de fora do Brasil, e agora a gente começa a ter competição de ferramentas tecnológicas. O Bruno acabou de falar muito disso. Deixa eu ver se eu consigo passar. Pronto. A gente acabou, está começando a ter competições importantes de ferramentas tecnológicas. Poxa, então, o que vai acontecer com o Brasil, que é esse país que tem essa densidade maior do que os Estados Unidos, em termos de número de advogados para número de habitantes? O que vai acontecer com a gente? Qual é o nosso futuro? Onde a gente vai encontrar trabalho para todos nós? E aí, muita gente, nesse momento, acha que essa história de competição por meio de ferramenta tecnológica vai demorar 10, 20, talvez 30 anos ainda pela frente. Mas eu queria mencionar quatro ferramentas tecnológicas que tiraram bastante trabalho da gente. Uma tem o tal de Google, um outro tal de Word, Excel e Dropbox. Se vocês pensarem, o Google, por exemplo, é um grande competidor do advogado. Quem nunca teve aqui um cliente ou, sei lá, um amigo que falou, não, eu já achei no Google, eu já encontrei um modelo lá, eu vou fazer por aqui mesmo, é coisa simples. O Google, ele mudou completamente a visão, a relação cliente-advogado. Antes de existir Google, mas, sei lá, antes do Google tinha outras ferramentas de busca, mas antes de existir internet, e, gente, eu juro, eu trabalhei nessa época, era muito diferente. Você realmente tinha quase que um sacerdócio do direito. Você falava para o cliente, ele acreditava. Ele falava, nossa, obrigado, doutor, quase excelência por me trazer esse conhecimento que eu tanto buscava. E aí, hoje, você fala para ele, ele fala só um segundo. Não, não é isso, estou vendo aqui, mudou, você está atualizado. então acabou aquele respeito, aquela coisa. Hoje, a gente tem que realmente ter um diferencial que vai muito além do simples conhecimento, da simples capacidade de escrever uma peça. O que a gente precisa hoje é buscar o diferente, é buscar elementos que vão nos colocar num patamar diferente de uma busca do Google. E aí, quando eu trago isso para vocês de novo, o meu objetivo é propagar. É quase que aqui um trabalho de evangelização, porque eu realmente acredito que isso aqui é o caminho para nós todos no futuro. E se a gente não propagar essa ideia, isso vai morrer. se isso ficar guardado em alguns de nós, a gente fala, não, eu vou guardar isso porque isso vai me dar um diferencial competitivo, não vai funcionar. A gente só vai mudar realmente se isso for um movimento massificado, se a gente mudar desde universidades até o exercício da profissão, até judiciário, e depois trabalho legislativo. Então, a gente precisa realmente que isso seja entendido por todos. Nós estamos num mundo diferente, nós precisamos buscar o diferente, acolher o diferente. bom, e aí eu entro naqueles exemplos que eu comentei com vocês que eu ia dar do nosso escritório e o que a gente fez quando a gente viu tudo isso, não é simplesmente ser um espectador dessas coisas todas, o nosso objetivo é ser um agente dessas mudanças. Desculpa, gente, um pouquinho de dificuldade aqui nos slides, deixa eu ver se eu consigo. Pronto. E aí, há mais ou menos três anos, a gente falou, poxa, vamos tomar a dianteira, vamos começar a fazer coisas que dificilmente você encontra no mercado jurídico, especialmente no Brasil. O que a gente pode fazer? E a primeira coisa que a gente identificou é que havia necessidade de difundir conhecimento que a gente tinha. Porque quem... Eu acho que é uma frase brilhante que um amigo me disse uma vez, eu não sei se ele é o autor ou se ele plagiou alguém, mas é excelente do mesmo jeito, que ele disse o seguinte, quem educa, vende. Se você tem um público que entende o que você está oferecendo, o que é o seu produto, você tem chances de vender aquilo. Se ninguém entende o que é o seu produto, o que é o serviço que você presta, ninguém vai comprar, por mais sensacional que seja. E esse é um motivo, inclusive, que muitas startups morrem porque o mercado não entende o produto que elas oferecem. Então, o que a gente falou? A gente precisa difundir o nosso conhecimento. Não é para guardar isso. E a gente criou um portal chamado Espaço Startup. Alguém já entrou no Espaço Startup? Alguém sabe? Bem pouquinho. Obrigado. Mas a gente, então, criou esse portal, que é um portal em que a gente coloca conteúdo para o empreendedor. É um conteúdo muito simples, não tem viés acadêmico. No nosso site principal, a gente tem uma série de materiais, que eu vou falar depois, que são mais acadêmicos. No Espaço Startup, não. É totalmente de negócios, são materiais leves para o empreendedor entender, porque a gente quer que as pessoas entendam do que a gente está falando quando a gente fala, por exemplo, de vesting. Quando a gente fala, por exemplo, de valuation, senão não dá para vender o serviço. O cara não entende como é que você vai vender. Tem outros profissionais que vendem muito melhor, porque ele fala qualquer coisa que o cara já ouviu antes e vai comprar do cara, não da gente. Então, a gente começou a colocar esses assuntos que vocês estão vendo aí na tela no nosso site, totalmente gratuito, não tem nenhuma cobrança, não tem cookie, não tem nada que a gente faz lá para rastrear, pegar dado, vender dado, não tem nada disso. é só para difundir conhecimento mesmo. Isso foi um breakthrough, foi um rompimento de um paradigma anterior que a gente tinha, porque a gente viu isso funcionar tão bem em termos de a gente explicar quantas ligações a gente não atendeu depois disso e falou, dá uma olhada no nosso site, eu estou te mandando o link, lê lá, depois a gente volta a falar sobre essa proposta. Como isso funcionou, como isso ajudou a conversar com o cara de uma forma qualificada, sem o cara achar que a gente estava inventando um negócio para vender mais trabalho, sabe aquela coisa? Então, isso aqui mudou a forma como a gente carava o que a gente podia fazer. Daqui, a gente decidiu criar uma área dedicada só à produção de conteúdo no escritório. E a gente criou, acho que nós somos um dos primeiros escritórios, especialmente do nosso tamanho, a criar uma área de pesquisa e desenvolvimento, uma área de R&D no escritório. É uma área que pode fazer qualquer coisa, pode estudar qualquer coisa, pode desenvolver qualquer projeto, fazer qualquer evento. A única coisa que eles não podem é ganhar dinheiro. É a única coisa. Porque, se eles se tornarem uma área comercial do escritório, eles perdem autonomia, eles perdem autenticidade e eles se tornam uma área que vai trabalhar para cliente. Aqui, a gente queria independência. E aí, tudo isso que vocês estão vendo são eventos, são apresentações que eles organizaram, então tem estudos super robustos por trás, que são assuntos que você ainda não vê por aí. São assuntos que, acho que talvez nenhum escritório no Brasil tenha falado de uma forma aprofundada sobre o que é esporte, o que é o espectro eletromagnético, enfim, a questão dos jogos de azar, e olhando sempre para o futuro coisas que ainda não existem no mercado jurídico em termos de serviços a serem oferecidos. Isso aqui foi um grande sucesso. A gente conseguiu que essa área fosse uma área de retenção de talentos importantes no escritório, de desenvolvimento de conteúdo para fora e para dentro, e nos preparou, quando a gente faz uma abordagem de um tema que é esporte, por exemplo, que a gente está falando League of Legends agora há pouco, isso nos prepara para enfrentar quase qualquer desafio que um cliente nos traz. Os caras trazem as coisas mais malucas e eles trazem, e a gente diz, não, está tudo bem, vamos olhar aqui, a gente já viu coisa pior por aí. Então, isso foi uma outra coisa muito legal que a gente fez e que eu acho que tem que ter mais no Brasil, a gente tem que ter mais pesquisa de desenvolvimento em direito, descomprometida com o resultado de longo prazo. E aí, talvez, o que a gente fez mais parecido com o que o Bruno estava aqui comentando foi ajudar o desenvolvimento de uma ferramenta, de uma Lotec, dentro do escritório, com outras pessoas, de uma forma totalmente independente, uma empresa independente, mas que nós apoiamos, que nos ajuda na automação de contratos. Então, de novo, se a gente buscar aqueles conteúdos que são repetitivos, que são conteúdos que muita gente no mercado chamam de template, de padrão, a diferença entre o que você gasta para produzir e o que o mercado paga por aquilo é muito grande, se você trabalhar com a capacidade humana. Por mais simples que seja um acordo de confidencialidade, um contrato social delimitado, dá trabalho para fazer. Dá trabalho para fazer, tem responsabilidade atrelada, você tem, poxa, erro humano, é complexo fazer. E é difícil você alinhar o tempo que você gasta para isso com o que o cliente está disposto a pagar. Porque se ele achar que está caro, ele vai fazer o que eu acabei de falar, ele vai falar, mas eu já peguei no Google o modelo. No máximo, ele vai pedir para dar uma revisadinha. Então, a gente tinha essa grande dificuldade. E o que a gente encontrou foi na ferramenta tecnológica, um grande meio de nos ajudar a conseguir prestar aqueles serviços, deixando claro para o cliente que o nosso objetivo não era tê-lo como cliente por aquilo que era repetitivo, por aquilo que era padronizado, que era tê-lo como cliente para agregar valor, para realmente auxiliar-lo nas questões estratégicas. E aquilo que é para ser barato seria barato. Ou, não sei, talvez ele fizesse sozinho ou buscasse em outro lugar, mas o ponto é não misturar as coisas, é isso que eu acho que é fundamental. Os clientes, eles não podem mais confundir o que é o nosso trabalho, que é de muita sofisticação, que é de muita qualidade, estou falando de todos nós, com aquilo que é padronizado, porque tem coisas que têm que ser padronizadas, e a gente tem que ganhar dinheiro onde é para ganhar dinheiro, e tem que ser eficiente onde é para ser eficiente. Então, aqui tem um pequeno vídeo dessa ferramenta que se chama Lexio funcionando, é uma ferramenta de automação que permite com o preenchimento de poucos dados gerar documentos vários, hoje já existem ali acho que 30 documentos que podem ser gerados, tem uma ideia de ter mais de 100 prontos, bem focada em questões de startups, é uma questão em desenvolvimento, tem um beta hoje em dia que pode ser testado, mas enfim, eu acho muito legal como exemplo, não tem nada de mais, gente, mas é legal como exemplo. Vai finalizar, juro. Legal vocês verem como sai o resultado aqui, que vai sair agora. esse é o tempo real de geração de um acordo de confidencialidade, não está acelerado, ele está pronto para assinatura, não está falando que é de um minuto, assim a advocacia é eficiente, porque ninguém contrata a gente para fazer isso que foi feito aqui, eles contratam a gente para dizer se é esse acordo de confidencialidade, se não é um acordo de parceria, se na verdade tem que ter outro tipo de configuração, se a gente tem que antes disso ter uma combinação diferente, é para isso que a gente tem que prestar serviço e aí a gente tem que cobrar bem, isso aqui ninguém paga. Tecnologias, na nossa experiência, são pontes, você constrói, você vai para o outro lado, você rompe barreiras, você ultrapassa problemas. Quando a gente constatou isso na prática, a gente começou a perceber que a gente descobriu que a gente ganhou não tanto dinheiro, acho que dinheiro realmente não, mas a gente ganhou tempo e tempo é mais importante do que dinheiro, porque com o tempo você consegue fazer mais dinheiro, nada imediatista, mas a gente consegue lá na frente ter mais dinheiro e a gente começou a achar coisas diferentes para fazer. E aqui, esse é um exemplo muito bacana de uma empresa que a gente ajudou a desenvolver, nós somos um parceiro dessa empresa, mas com uma importância grande, que se chama Central Station, que é uma empresa que identifica tecnologias fora do Brasil, então, sei lá, hoje ela é muito focada em fintechs, tecnologias para mercado financeiro, mercado bancário fora do Brasil, que não existem no Brasil, vai até essas empresas onde elas estiverem, por exemplo, eu passei 15 dias em Israel, por exemplo, conversando com empresas que a gente tinha identificado, explica para esses caras o que é o Brasil, que eles normalmente não têm muita ideia, convence eles de que não é o fim do mundo vir para o Brasil, traz os caras para o Brasil de uma forma super leve e faz o negócio deles funcionar aqui no Brasil. Isso você precisa ter tempo para fazer, qualquer um de nós pode fazer, todo mundo aqui pode fazer isso, tenho certeza absoluta, mas a gente precisa ter tempo, se a gente ficar fazendo NDA, perdendo hora para fazer NDA, a gente não vai fazer isso. Aqui a Central Station é uma empresa independente, que tem pessoas que fazem toda a parte comercial, toda a parte de negócios, mas tudo que é jurídico o escritório faz. Então, para nós, foi um grande elemento de captação de novos clientes. Olha que coisa legal, buscar o cliente antes dele querer vir para o Brasil. Quando o cara chega no Brasil, em empresa estrangeira, ele vai ao Pinheiro Neto. Não sei se tem alguém do Pinheiro Neto aqui, mas se tiver, é um elogio. Mas os caras vão ao Pinheiro Neto. Como é que você faz para mudar esse jogo? Você tem que fazer alguma coisa diferente. De novo, fazer igual, o mesmo jogo, mas sempre o mesmo resultado. Então, o que a gente fez foi tomar a iniciativa, buscar esses caras antes deles virem para o Brasil. Está funcionando. A gente trouxe sete até agora, quatro de Israel. E aí, não sei se tem som. Se não tiver, não vai ficar tão legal, mas tudo bem. Dá para ler a agenda. Aí eu termino sempre falando que a melhor coisa... O Daí já está cansado de ver isso aqui. Mas é bom. Eu vejo isso uma vez por semana, pelo menos. A gente tem que ouvir os ensinamentos aqui de mestre Bruce Lee. A história é... A gente tem que ser água. A água, como ele explica aqui, você coloca num copo, ela vira o copo. Você coloca numa jarra, ela vira a jarra. A água, você não consegue destruir, mas ela destrói. Então, a gente tem que ser água. A gente não pode querer ser travado, quadradinho, ser sempre igual. A gente tem que saber ser diferente, se adaptar ao novo mundo, identificar o que a gente pode fazer para conquistar o espaço que é nosso, que está aí na frente, que tem outras pessoas conquistando. Era isso. Obrigado, gente. Aplausos. 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 Aplausos.